Canal Duplo Imitando A apresenta O Peixe engoliu o pop do véi Depois dos 9x1 não ganharam mais nada Ele não se liga não que a série B tá bem aí do lado Vamos embora pra pelada Ih, São Paulo véi, quando a fase é ruim em Chicó, acontece isso Aí quando você pensa que não tem chute pior do que aquele, João Mas o Peixe tá vivo e no primeiro ataque perigoso Marinho faz 1x0 e complicando ainda mais a campanha sem vitória do São Paulo Tricolosinho tá cochilando mais que menino quando vai pra cabeleireiro Mas não é só menino não, Chicó, que eu também durmo É mesmo, né, João? Dá uma relaxadinha boa Agora olha esse lance Carreira da molesta de Marcos Guilherme Tocou de ladinho e quase o segundo gol Só errou porque pegou na joaneta e do dedão do pé direito do infeliz E deu ruim pro Luciano, Chicó Me lembrou Romário ali, sentindo uma fisgada na coxa Lascou o ataque do time, deixando Zezé de Camargo sozinho Mas eles continuaram firme no sofrimento pra fazer um gol E quase faz com o Reinaldo Gianecchini Isso é um quase, Chicó? Deixa os pobres coitados pensarem assim, João Vixe, olha o segundo gol do Santos, Chicó Aff, Maria, João, peraí que foi ligeiro demais, eu não vi nada Foi uma lezeira da zaga do São Paulo Mostra direito aí, produção Ah, agora sim Foi o tal do lezeiro que fez essa lambança E Pirani mandou pra dentro Olha essa cobrança perigosa de Caio Jorge Mas Volpi, como um bode, deu uma manchete de vôlei e mandou pro lado É, a situação do tricolorzinho tava difícil São Paulo até tentou uma chancezinha E fez até um gol Mas tava impedido Agora olha essa cipuada de marinho, João Esse travessão tá tremendo até agora Só não tá tremendo mais do que as pernas dos tricolor Que tão mais preocupado que barato atravessando galinheiro Só tenho uma coisa pra dizer pra vocês Chupa São Paulo Fala meus duro seguidores Não sai do vídeo agora não Peraí, rapidinho Só vou falar um pouquinho sobre o nosso sorteio Em parceria com a One X Bet Na primeira vez a gente sorteou uma camisa oficial Só que agora vai ser diferente A gente vai sortear dinheiro, galera Isso mesmo Devido a toda essa crise aí que todo mundo tá passando Então a gente vai ajudar vocês com o dinheiro, beleza? Então serão três prêmios O primeiro lugar ganha 500 reais O segundo e terceiro ganham 250 reais Tá bom demais, galera E pra participar é muito fácil Você clica no link que tá na descrição Faz o seu cadastro Faz um depósito de apenas 20 reais no site Claro que esse depósito que você fizer Esse valor vai servir pra você fazer apostas no site E quem sabe aí ganhar uma boa grana E tem mais Você colocando esse código que tá aí embaixo Se você for novo no site Fizer o cadastro Fizer esse depósito de 20 reais Você ganha mais 20 de bônus Se você colocar 40 Fica com 80 reais de bônus Pra você apostar aí E ganhar uma boa grana Aí no final você manda um print Pra o e-mail do canal Que tá aparecendo aí embaixo Um print da tela Onde aparece o seu depósito Certo? Pra facilitar pra vocês Eu coloquei também na descrição Um link com o tutorial Explicando como fazer o cadastro Beleza? E pronto, galera Agora é só ficar na torcida A data do sorteio Ainda vai ser revelada daqui pra frente Certo? Então é isso, galera Participem Boa sorte E valeu! Boa sorte Boa sorte